Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Legends of Runeterra e mais um vídeo de collab, dessa vez com uma convidada muito especial, minha querida amiga Marcele Sgarbi, também conhecida como Maisgarbi. Boa tarde, Mar. Boa tarde, muito, muito, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em fazer parte aqui do seu videozinho semanal. E a Marce, para quem acompanha nossas lives na twitch.tv barra Diário Planeta Alta, já conhece com certeza, a gente vive fazendo coisas junto, vivo mandando redesinha para ela, ela manda para mim também de vez em quando, só que aqui no YouTube é a primeira vez, né Marce, aqui no YouTube é a primeira vez que você aparece. É, aqui no YouTube é a primeira vez, mas estou muito feliz e espero que a gente faça mais collabs assim também. Sim, eu estou bastante animado porque esse ano eu estou com um hype de produção de conteúdo muito alto e estou dividindo bastante assim a minha produção de conteúdo entre o Magic e o Runeterra. Para quem não sabe também, a Mar, ela narrou junto comigo, foi minha parceira de narração aí do primeiro sazonal que teve em Runeterra, que foi uma experiência incrível, né Mar? Exato, te passou assim uma experiência maravilhosa e eu espero que se repita agora no final de fevereiro, né? Tomara, tomara, vamos ver se a Riot dá aquela moral de novo. Mas eu convidei a Mar hoje porque a Riot lançou no Runeterra um formato novo. Eu acredito que seja só uma experiência, mas eu acho, eu sinto Mar que vai ser uma coisa que vai dar muito certo, que eu acho que eles vão ter um feedback muito positivo e eu espero que eles tornem isso, se não eterno, se não direto, mas pelo menos frequente, que é o quê? É o desafio de co-op, então a gente tem agora no Legends of Runeterra um desafio de dupla. Eu vou jogar junto com a Mar uma partida contra o jogo, contra a inteligência artificial do jogo, que por incrível que pareça, né Mar, é bastante inteligente, né? É muito inteligente, às vezes faz uma jogadinha meio duvidosa, mas no final quase é difícil, assim, impossível de ganhar. Exatamente. E a gente quer mostrar pra vocês como que funciona essa mecânica, a gente quer mostrar pra vocês como que é essa experiência. E eu acredito que pra quem tá chegando no Runeterra agora, principalmente pra quem ainda não tá tão assim motivado a jogar competitivamente, jogar ranqueada, eu acredito que esse vai ser um dos modos que mais vão incentivar os jogadores a querer jogar casualmente o Runeterra, né Mar? Eu pelo menos tenho essa visão. Eu também, eu acho que o laboratório são vários modos legais aí pra você ter várias opções, né? Tipo, não ficar sempre na mesma coisa e agora vindo esse com co-op vai ficar melhor ainda. Eu tô muito repada, eu ainda tô repada disso e eu espero em breve, talvez, talvez não tão em breve assim, mas ser um 2v2, né? Que a gente possa jogar com outras pessoas também, outras duplas, quem sabe? Olha, eu vou rypar muito, inclusive, acho que isso vai dar uma extensão pro jogo assim, de você fazer conteúdo, torneios, interações, cara, muito bacanas, eu tô bem animado. Mas, sem mais delongas, né? Já introduzimos aí bastante como é que funciona esse modo, é o modo de laboratório, é o modo de duas pessoas contra a máquina, agora vocês vão entender e vão ver como que funciona isso na prática. Bora lá, Mar? Bora, bora lá. Pronto, estamos aqui, eu já mandei o desafio pra Mar, Mar aceitou, estamos na Frente Unida. Lembrando que tem apenas mais 15 dias restantes, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez a Frente Unida esteja fora do Runeterra, mas é aquilo, né? Se estiver fora, se você quiser, não teve a chance de jogar, manda aquele Twitter lá, marcando a Riot Games, pedindo o Legend of Runeterra, pedindo pra eles trazerem isso aí de volta. E vamos ver, seja o que Deus quiser amar. Ó, lembrando, galera, primeira coisa mais importante, quando começa, ele já dá o papel de cada um, né? Quem é que é o atacante e quem é que é o defensor. Sempre um vai estar no ataque e sempre um vai estar na defesa, né? Não é isso, Mar? Exatamente isso, e a gente sempre vai encarar Noxus, né? Exatamente. São três campeões. É, por enquanto temos só o Noxus, né? Com três campeões, e aqui, no caso, eu estou no controle do ataque. Então, eu posso escolher um campeão pro nosso deck, o nosso deck é compartilhado, né? Isso, é, você cuida do ataque, mas a gente consegue dividir cartas, né? Isso, ó, eu tenho aqui o Garen, o Brawl e a Riven. Eu gosto pro ataque ter o Garen ou a Riven, o que você acha? Eu prefiro o Garen, é, também seria uma boa. Beleza, então vou pro Garen. Você tá aí na defesa, né? Isso, eu tenho o Trash, o Aurélion e a Queen, aí eu fui de Trash, que eu acho que é uma boa também. Boa, e aí a gente já tem nossa primeira mão, né? Ó, vocês podem ver aqui que eu tô olhando a mão da Mar, que eu posso trocar aqui em cima, ó, e eu vou agora ver a minha mão. Então, aqui eu vou escolher se eu vou querer. A minha mão tá muito pesada, mas eu acho que a gente precisa botar uma pressão logo cedo. Eu tenho dois Garen, uma Guardian Radiante e uma Cítria Audaciosa. Eu acho que eu vou deixar um Garen substituir todo o resto. Tá ótimo, tá ótimo. Eu tenho também um Reacendedor, a tirar mudas, que como é baixinho eu vou deixar. Tem a Florimorta também, que dá pra curar, eu vou deixar também. Boa, boa. Até porque o nosso oponente é muito agressivo, né? Muito, muito. Vocês vão ver que o negócio é só pauleira. Olha, Mar, eu não tive muita sorte aqui não, porque eu peguei um Feitiço Lento de custo 8 por aqueles que caíram. A Cítria voltou pra mão e tem um Vigia da Vanguarda 1 barra 4 de custo 2, mas que não dá pra fazer agora. Na verdade, tem dois, né, que eu comprei no topo. Eu posso conceder uma carta pra você e ela vai estar custando 1 a menos. Você tem alguma jogada que você queria fazer aí na 2? Talvez o sapo espinhoso seja uma boa, né? Mas eu acho que... Eu não sei, talvez se eu me passar o Vigia vai valer mais a pena também. Beleza. Porque aí eu consigo mandar depois fazer eu invocar a mudinha. Perfeito. Então, vou te mandar o Vigia, assim você consegue fazer ele. E... E aí fica com uma mana sobrando, né? É. O nosso querido oponente já vai fazer essa carta que ele sempre faz, né? Recruta guerreiro, ele invoca o soldado aleatório. Pode ser esses todos aqui que eu tô mostrando agora. Normalmente é um soldado que vai dar muita dor de cabeça pra gente naquele momento, né? Exato. E por ser aleatório é muito complicado. Exatamente. Fica mais difícil de se preparar, né? É. Uma coisa que eu vi muito desse game é que ele nunca... A inteligência artificial nunca abre batendo. Ela sempre vai colocar uma carta. Entendi. A gente sempre vai estar no ataque, né? É. E aí a gente sempre vai conseguir desenvolver. Aqui eu acho que não tem muito o que fazer. Eu consigo defender algum. Aham. E vou criar uma muda pra... E aí você pode escolher uma carta também, dependendo. Hum... Você pode passar uma carta pra mim e aí você faz... Tá, na volta eu vou ter três mana. Talvez seja bom fazer o Flore Morta, né? Hum, boa. Verdade. Cara, o problema é essa bicha 2 barra 1 aí que ataca e dá um de dano, cara. Essa bicha é muito forte, né? É, o problema é que ela vai ficar dando dois, só que receber cinco aqui também. É, é. Não tem saída fácil pra gente aí, né? Ah, tu tem uma que dá... Não. Você pode dar o animador também, né? Boa, boa, boa. Exato, exato. Boa. Isso aí nisso. Vocês estão achando que vai ser fácil ganhar aqui que vocês vão brincar com o exército noxiano? Não vão não, meus amigos. Olha aqui, ó. Ainda bem que a gente tem 30 de vida, né, Má? Ainda bem, porque senão já era. Aham. Que há uma outra coisa que é... Como é que fala? É... Peculiar desse formato, né? Sim. Ui, lá vem uma Flore Morta. Eu acho que agora eu vou baixar o... O... Não. O que veio foi a mudinha, né? A Flore Morta eu te dei. Isso, a mudinha foi criada, a Flore Morta foi o que você me passou. Só que aqui, eu tenho duas opções. Eu posso ou fazer a Flore Morta e roubar... Tentar roubar a vida agora, né? Ou fazer um Vigia e uma Cítria pequenininha, né? Que aí, o que você acha melhor? A gente desenvolver essa borra de colocar mais cartas ou fazer logo uma Grandona e já recuperar um pouco da nossa vida? Não, acho melhor colocar mais Borde mesmo. Porque esse Vigia é bom contra essas menininhas 2-1. Boa, boa. Eita, ele baixou um aspirante. Ah, de novo esse bicho, né? Ele ganha mais 2-0 se você tiver outro aliado de Noxus. É, o problema é que ele sempre tem um aliado de Noxus. Exatamente. Mas aqui, a... Nossa, ele vai vir invocando mais um Guerreiro Aleatório. Vamos ver o que é esse Guerreiro Aleatório. Dá pra você tirar com a mudinha, dá pra você tirar esse 5-2, talvez. Isso, é o que eu vou fazer agora, inclusive. Eu aqui, acho que eu posso bater com todo mundo, porque se ele bloquear, é melhor pra gente também, né? Tem razão, tem razão. E é isso. Tá, então a gente vai ir. Básico, a gente trocar 3 cartas por 3 cartas dele. Vamos ficar com a noção barra 4 mais forte aqui. Tá vendo? Ele, apesar dessa inteligência artificial, ele não trata, né? Ele não joga o jogo como se fosse uma inteligência burra. Ele faz umas jogadas que fazem sentido, né? Exatamente, ele conseguiu trocar muito bem aqui e ele ainda consegue dar mais um de dano na volta, né? Por causa dessa 2-1. Então, a gente fala, às vezes faz umas jogadas meio nada a ver, mas no fim das contas é realmente muito inteligente. Ô, Maia, eu acho que eu vou te devolver a... A Florimort? É. De boa, de boa. Vou te devolver a Florimort. Eu ganhei mana, mas como já tava cheio, eu acabei não aproveitando isso, né? Ah, esqueci de passar. Parabéns. Normal. Ah lá, então... Eita! Olha quem vai vir agora, hein? Swainzão da massa, já flipado, né, Max? Se não fosse ruim, já tem que enfrentar o Swain, tem que enfrentar ele flipado. Resgato, mil vezes pior ainda. Ele tem a habilidade de quando causa dano do Nexus fora de combate, atordou o inimigo mais forte. E o golpe do Nexus dele causa 3 danos a todos os inimigos e ao Nexus. A gente não pode tomar dano desse cara de jeito nenhum. O problema aqui é que esse bicho barra 4 não bloqueia, então a gente tem que fazer um bicho que bloqueia, né? É, vou ter que fazer a Florimort, eu acho. É, concordo. Porque o sapo espinhoso também não bloqueia, apesar de a gente ter animador de novo, aí o Vigia bloqueia. Ah, sim, sim. A gente tem um animador pra dar mais dois, mais dois. Tem, ó, mas eu acho, talvez esse mais dois, mais, né, não sei. Eu pensei que esse mais dois pudesse ir no Florimorta pra gente ter um roubo de vida maior, mas ele vai morrer e esse Swain não vai ter muito, né? É. É, na real, ó, presta atenção. Vamos lá. Você pode fazer o Florimorta, dar o animador nele e depois dar a lança negra pra matar o Swain. Hum, boa. Dá 3, 6. É, tá certo. Tem, manda pra isso, né? Espero que tenha. Tem, eu acho que tem. Vai invocar outro boneco, meu Deus do céu. O cara não cansa, gente, não cansa. Ai. Uma trifariana que tem o... É, agora ferrou. Nossa. É, agora você vai ter que dar um mais dois, mais dois ali no menino e bloquear lá o Swain. Nossos planos foram por água abaixo. Ainda dá pra matar o Swain. É, menos mal que ainda dá pra matar o Swain. Eu ainda consigo evocar de novo uma mudinha pra você. Boa. Puxar alguma coisa. Ele ficou justamente com 4 de vida ali, né? Que é os 4 de dano que a gente vai dar nele agora. Caraca, marco. Mano, é muito surreal, né? É muito apertado, velho. Demais. E você quer o Trash? Quer o Sapo? Quer alguma coisa? Ó, vamos lá. Esse é o turno 5. Eu posso vir de Garen ou de Trash. Qual que você acha melhor? O bom do Trash é que ele puxa, né? Mas... Você que sabe. Pode ser. Pode ser então o Trash que é o Comissivo também começar a matar os bichos dele, né? Tá, até porque ele custa menos agora. Hum, é verdade. Pronto. Opa, deixa eu encerrar aqui também. Vou torcer pra ele não mandar muita coisa bizarra agora também pra mesa, né? É, eu posso fazer o Trash agora ou fazer um Open Attack, o que que você acha? Só puxando dois, um e ele não pode... Ah, fala, fala, fala. Não, é, eu ia falar. O problema é que o nosso Open Attack é muito baixo porque esse você só vai dar um de dano com... Quer dizer, você pode pôr o presente no... Ah, não, não. Esse você passa uma carta minha, é. Acho que não compensa não. Fora que o Trash agora também ele vai ver tipo duas cartas morrendo, né? E aí já fica mais perto de um Pá, né? Então vamos que vamos, seis que Deus quiser. Vamos ver o que ele vai botar ali agora. Nossa, um 6 barra 5, meu Deus. Esse 6 barra 5 vai morrer pro meu Trash com o presente nutritivo, hein? Mas no presente nutritivo você me dá uma carta, ó. Conceda uma carta à mão à sua dupla, de 2 mais 2 a ela. DNA leitura. Caraca, mano. Esse aí é que passa pro Garen e me dá. Aí o Garen vai ficar quartão. Boa, boa, boa. Falou tudo. Então toma esse Garen bonito aí. E acho que aqui vai ser só a Flora e Morta então puxando a 2 barra 1 dele, né? É, acho que sim. Porque senão o seu Trash morre. Apesar que você pode puxar com 5 ou 4, mas também... É, o Trash fica muito... É, muito vulnerável, né? É. Vamos que vamos. Vai, Má, brilha. Ó. Tá, uma lança negra. Ó, ganhamos roubo de vida. Então roubo de vida pro Garen vai dar bom. Boa. Nossa, muito boa. Vocês veem que o nosso oponente, né? Inteligência artificial só perdeu 1 de vida até agora. Enquanto a gente tá aqui lutando pra continuar vivo. E não dá muito ruim. Não, eu não fico aqui. A gente não pode bloquear esse 6-5 com 1 barra 2, porque ele tem assustador, né? Então só unidades com 3 ou mais podem bloquear. Mas a Má jogou muito bem ele agora, porque aí já tomou 6 de dano, mas vai recuperar 7 de vida com o Garen, né? Exato. Olha lá. E o nosso trashzão, falta ver uma unidade só morrer pra... Ai, que droga. Olha, se tivesse mana pro... Nossa, uma mana só, sim. Pra lança. A gente matava aquele bicho ali e o trashzupava, né? E o trashzupado, quando ele atacar pela primeira vez na partida, ele invoca outro campeão atacante do seu deck ou mão. Exato, exatamente. Mantenha uma determinação. Então imagina dois Garens. Sim. Em campo. Nossa, Má. Ah, isso é muito bom. Combate individual, um aliado e inimigo golpeiam um ao outro, então... Não, mas você tem julgamento também. Cadê? Porque você tem outro Garen. Nossa, é verdade. Tá. Tá, ok. Ok. Nossa, tem... Meu Deus. Ok, as opções são muito boas. Quando você deu uma carta a mão, eu sou dupla, eu vou custar uma menos. Beleza. É, invocar uma carta... Cara, daqui a pouco eu vou estar jogando isso aqui por custo zero, né? Invoque uma vanguarda destemida. É... Vamos lá. É, Má. O que que você acha? A gente faz um ataque aberto, a gente coloca... Eu só tenho um 8, só teria um pra dar o julgamento. A gente faz o ataque aberto e dá o julgamento. Eu acho uma boa. Puxa, vai com os dois, puxa qualquer um, dá o julgamento do Garen. Porque aí eu acho que o Thresh o Pando... Acho que tem que puxar o que não pode bloquear, talvez, né? Será que ele bloqueia com outro? Acho que bloqueia, né? Porque aí você dá o julgamento e eu acho que... E aí eu acho que o Thresh traz mais um Garen. Ou faz algum... Bom, não sei agora. Ou o single combat, talvez, aqui? É, ou só espera, porque falta um pro Thresh, né? Passa e espera ver o que que ele faz. Dá o combate no Garen. Ah, olha ele, hein? Olha ele, achando que a gente vai... Agora é o julgamento, acho que é o melhor, né? É, agora é o julgamento. E aí a gente vai ganhar o dobro do roubo de vida ou não? É, aí vai ganhar mais roubo de vida, porque o Garen tá com roubo de vida pra sempre. Nossa, e agora a gente ainda tem... O Garen upou, e agora a gente tem... A gente tem mobilizar. Então, todo início de rodada, a gente vai ganhar o token de ataque. Não importa se é o nosso turno ou o turno do oponente. Exato. Só explicando pro pessoal, aqui a gente não causou dano nenhum, então ainda não foi um ataque super poderoso, né, Má? Mas, em compensação, a gente tem dois campeões flipados, ou seja, upados, né, no level 2. O primeiro ataque desse Thresh vai trazer um campeão que provavelmente vai ser o Garen. E o Garen, ele simplesmente é um 8 barra 8 que vai mobilizar todo o começo de combate. A gente vai poder atacar todo o turno. E ele tem ainda roubo de vida. Ó, vocês veem, a gente tava com menos de 20 de vida, a gente já tá com 30 agora. A gente curou muito, muito, muito bem. Sim. Eu acho que eu vou te passar a... A Cita, o que você acha? Tá ótimo. Beleza. Porque ela custa mais alto, então agora ela vai custar 1 a menos. Passo pra você. É, até porque eu tô sem unidade na mão também. Boa. A gente tem uma carta muito boa aqui, a Ruina, só que nesse momento a gente não quer ela, porque a gente tem mais criaturas do que o oponente, né? Exato. A única coisa é que eu não posso, só posso usar o Trash se tiver barreira, que no caso a gente ganhou proteção agora. Aham. Porque a gente precisa dele pra trazer o outro Garen, né? Sim, sim. É, o problema desse Bando Voraes que ele faz agora é que ele dá 6 de dano. Mano, é muito surreal. No seu deck que causa 2 de dano globalmente. É, eu acho que eu vou atacar, hein? Porque ele tá sem defesa? Sim. Ah não, mas ele deu o Flock. Ai, como eu sou cabeçuda, Thiago. Como assim? Não entendi. É, porque ele acabou de comprar um monte de Flock, né? Acabou de comprar um monte de... Ah sim, mas eu acho que ainda valeu a pena por ter essa barreira aí, né? Mas agora ele pode dar de novo, né? Ah, mas aí a vida, meu irmão, tu também não quer ter tudo, né? Ah, ia ser da hora, né, pô? Vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer agora. Nossa, outro bicho 5 barra 4 na mesa. Vai atacar com os dois. Um vai ganhar mais um, mais um. Vai dar mais um, mais um. Pra o saqueador de dano globalmente. Para. Thiago, temos que pensar. Porque ele tem Flock na mão que causam 6 de dano. Aham. Se a gente deixar a unidade tomar dano... É, a gente pode perder elas. Eu acho que tá melhor aqui a gente... Atacar ele do que defender. Porque esses 9 de dano aí a gente recupera com o Garen. É, o Garen tá muito forte. Tá bom. Boa. Você não atacou com o Thresh? Não era pra ele ter trazido um outro Garen? Era verdade. DNA jogo, talvez. Qual é Thresh? Isso, hein? Ficou bolado, hein? Swain tá... A gente tá pra fazer um open attack aqui, né? Acho que dá, hein? Ele não vai conseguir defender. Acho que vai ser GG. Os perversos devem cair. Vamos ver então, galera. Estamos batendo com o Garen 8-8. Com uma Citra 6-2 e com o Thresh 4-2. A Citra vai dar mais um, mais um para os nossos outros personagens. A criatura dele não pode bloquear. Então, no total aqui seria mais de 20 de dano, né? Mais de 20 de dano. É, 20. Tá indo a menos 3. Então, meus amigos... É, 20 de dano. Certinho, ele tem 17. Tá indo a menos 3. Então, vamos ver. É atacar e fé. E fé no pai. Vamos ver. Agora sim, Má. Agora sim. Nossa, ainda tem outro Garenzão. Meu Deus, amigo. Meus amigos. Eu só queria dizer uma coisa, Má. Ganhamos para duas partidas. Cara, foi surreal. Experimento bem... Não ganhei tão fácil. Experimento bem sucedido. Má, você tem jogado frequentemente com o pessoal o Coop na sua live, né? Sim, sim. Tenho jogado basicamente todo dia. Hoje eu coloquei para a galera resgatar lá também. Então, sempre que o pessoal quiser jogar, é só resgatar nos pontinhos que a gente joga. Olha aí. Então, galera. Se você ainda não conhece o trabalho da Má, ou você já conhece, mas não sabe aí muito bem que diz que acompanha ela e tal. Má, você faz lives de segunda a sexta, né? Segunda a sábado. A sábado. É. Quais são os horários? Eu faço sempre na parte da manhã, umas 10 e meia da manhã. Porque a tarde agora também eu estou narrando alguns torneios com a galera e torneios competitivos e tal. Então, eu estou na live do pessoal narrando. Mas sempre no período da manhã, de segunda a sábado. Beleza. Eu vou deixar os links para o canal da Má e para o Twitter dela aí também. Então, vocês sigam a twitch.tv barra mais garb e também twitter.com barra mais garb. Que aí, sempre que ela estiver ou entrando ao vivo ou narrando algum torneio, eu vejo que ela compartilha muitos eventos de Runeterra. Se vocês quiserem ficar por dentro, é só acompanhar a Má. Má, quer mandar um recado final para a galera? Ah, é só de novo agradecer. Estou muito contente de como o Runeterra está saindo. Muito contente aí pelo nosso co-op também. E espero que cresça mais aí em 2020, né? Muito sucesso para nós. É isso. Ó, quer ver alguma coisa, quer ver mais conteúdo com a Má? Quer ver alguma coisa diferenciada aqui? Tem alguma ideia para a gente fazer algum outro tipo de conteúdo junto? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários se você curtiu, se você tem alguma dúvida. Se você quiser ver mais coisas, deixa aí nos comentários. E obviamente, né? Se chegou até aqui, deixa aquele likezinho. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.